Tem uma super dica pra você comprar um bom computador com preço legal, hein? E ó, uma facilidade de pagamento de cair o queixo. Gente, aqui na Easy Health os preços não aumentaram. E pelo contrário, você tem uma facilidade de pagamento campeoníssima pra promoção que eu vou apresentar. Nessa configuração que eu vou te mostrar, você vai pagar em 6x sem juros. Fica uma moleza. 6x sem juros? Você já viu que coisa boa? Então tá aqui, olha. É um 266 Celeron da Intel com 32 MB de memória, HD de 3.2 GB e de ultra-DMA, placa de vídeo de 4 MB, kit multimídia de 32 velocidades, fax mode em 56K, monitor de 14 superfície de acolo, teclado, mouse, Windows 98 em português, estabilizador de 110, jogo de capas, 25 horas de acesso à internet, com o mousepad e a impressora Xerox 4C. Tudo com a impressora, tudo funcionando por R$ 2.050. E aí na promoção do financiamento, uma mais 5 de R$ 341,66 sem juros. Não tá bom demais? Quer um pouquinho mais de velocidade nessa mesma configuração? Nessa configuração você aproveita a promoção do financiamento. Então, ó, leva um Celeron 300 também da Intel. Você vai pagar com tudo que eu já te falei, na configuração que eu te mostrei, R$ 2.199 ou uma mais 5 de R$ 366,50 sem juros. E ainda tem mais. Você que quer aqui comprar um celular, eles têm, ó, UltraTax 700A, que é o aparelho digital da Motorola, por R$ 465,00. Em três vezes tem juros. Tá bom ou não tá? Mas ainda tem café quentinho e gostoso. Você quer mais o quê, gente? De segunda a sexta-feira eles estão te esperando aqui, das 9h até às 8h, no sábado das 9h até às 6h, e no domingo das 10h até às 4h, na Conselheiro Carrão 3190 na Vila Carrão e o telefone é 218-2297. E de real, é bom comprar aqui, eu sei que você vai gostar e quero te ver aqui, né? Se eu te ver aqui eu vou ficar brava. Vamos aí.